As bolsas são como uma arma secreta de uma garota, sua melhor amiga e em caso de luxo, seu acessório precioso de maior prestígio. E quando a bolsa é trabalhada pelo melhor designer e tem a melhor individualidade ligada a ela, essas bolsas se tornam parte da sua personalidade, que elas adoram exibir em qualquer lugar e em todos os lugares que puderem. A singularidade e o design desses acessórios fazem com que elas custem milhões. Geralmente elas são procuradas pela elite e na realeza em todo o mundo. Embora existam muitos designers e marcas de bolsas caras, temos o melhor para você e pode ter certeza que ficará extremamente impressionado com essa lista enorme e recheada. Hoje você vai ficar sabendo quais as bolsas mais caras do mundo, enquanto isso já se inscreve no canal. Em décimo lugar temos a bolsa Marc Jacobs Caroline Crocodile. As bolsas não são apenas uma utilidade, mas uma declaração de moda, principalmente quando a bolsa em questão é a bolsa Marc Jacobs Caroline Crocodile. As bolsas são um acessório para muitas mulheres modernas com suas várias marcas, estilos, formas e cores. Você dificilmente testemunharia uma mulher sem uma bolsa nos ombros. Primeiramente pela sua funcionalidade, ora como acessório de moda e na maioria das vezes servindo a ambos os propósitos. Marc Jacobs é uma pessoa que sabe transformar coisas comuns em testamento de estilo. Ele é um designer com um império de moda próprio, além de conter roupas, acessórios, joias e perfumes e sim bolsas. Não há segunda opinião quando se trata de bolsas Marc Jacobs, especialmente as exóticas como a Caroline Crocodile Handbag. O design, a textura, o apelo exótico. Uma imagem vale mais do que mil palavras e no caso da bolsa Marc Jacobs Caroline Crocodile vale nada menos do que 30 mil dólares a peça. Sim, você poderia comprar uma joia com esse valor. No entanto, não estamos falando de uma bolsa de couro comum. O orgulho dessa bolsa não está na sua marca ou textura. Essa preciosidade é feita com pele de crocodilo exótica e exclusiva. O exterior é acolchoado, enquanto o interior é devidamente segmentado em acabamento de couro. Não é apenas uma peça de mostruário, mas uma bolsa totalmente funcional. Existem separadores e bolsos extras que permitem uma fácil organização e segregação de conteúdos. Caroline Crocodile Handbag define o valor da marca. A Caroline não é a única bolsa Marc Jacobs que pode agradar seu senso de moda. Há também uma linha de bolsas exóticas e exclusivas. Em nono lugar, temos a bolsa Ilde Paladino Gadino. Entrando no círculo das bolsas mais sofisticadas do mundo, surge uma bolsa de um designer que é conhecido em toda a Noruega por seus designs e criatividades notáveis. A bolsa Gadino da designer norueguesa Ilde Paladino. A primeira vista não parece nada de especial e se parece com uma bolsa branca comum. No entanto, ao olhar de perto, você verá o brilho de 39 diamantes exóticos no valor de 38 mil dólares, estrategicamente colocados em fechos, criados a partir de ouro branco puro. A bolsa de pele de crocodilo branca fina vem com interior e exterior de couro segmentado. Bolsos e separadores extras também fornecem separação sistemática de conteúdo e organização suave. São os pequenos detalhes e adornos que vão surpreender você. Esses lindos bebês podem ser vistos e comprados em lojas de departamentos exclusivas, como Harvey Nichols e Bergdorf Goldman. As bolsas são especialmente fabricadas na Itália e deixam sua marca em quase todas as partes do mundo. Em oitavo lugar, temos a bolsa Louis Vuitton Tribute Patchwork. Essa bolsa pegou todas as melhores peças das linhas de primavera e verão da Louis Vuitton Cruz e as colocou juntas para criar uma bolsa verdadeiramente única. Com o valor de 42 mil dólares, essa é uma bolsa provavelmente incompreendida por muitos. Esse acessório foi criado com um visual radical que a tornou única e diferente de qualquer outra bolsa que existe no mundo. Se alguém oferecer a atenção que essa bolsa merece, notará que ela combina muitos estilos de bolsas da Louis Vuitton em um só. Com apenas 20 desses estilos já criados, é possível saber quem adquiriu cada uma delas. Uma dessas bolsas é conhecida por ter sido propriedade da B1C, inclusive. Essas bolsas da Louis Vuitton de edição limitada estão esgotadas no momento, mas você pode dar a sorte de comprar um modelo usado. Em sétimo lugar, temos a bolsa Judit Lieber Rosa Preciosa. Tendo um valor de 92 mil dólares, essa bolsa clutch é uma bela e elegante peça. Feita como uma rosa em plena floração, essa bolsa clutch de Judit Lieber é feita com o melhor do melhor material, seja nas alças e também no corpo. O couro dela é feito com material exclusivo e todo o acessório é coberto com pedras preciosas. Tem um total de 800 turmalinas, 1.016 diamantes e 1.196 safiras rosas, cobrindo essa bolsa, tornando ela a mais bonita de todas. Parecendo uma rosa totalmente desabrochada, essa é a bolsa feminina perfeita que mostra elegância e sofisticação. Em sexto lugar, temos a bolsa Louis Vuitton Urban Satchel. No caso do design de bolsas, a Louis Vuitton sempre apresenta ideias e designs exclusivos. Urban Satchel é feita em cor italiano de melhor qualidade do mundo. Essa obra-prima é trabalhada com lixo urbano. Não lixo real, é claro. A Urban Satchel simboliza grandes obras de arte. Com um valor de 150 mil dólares, essa bolsa, que para algumas pessoas não tem nada de belo, é uma peça que é uma pura forma de arte. E feita com muitos itens como maços de cigarros, garrafas d'água e até embalagens de cicletes. Embora aqueles que não tenham a ideia de arte possam dizer que é um saco de lixo, mas o verdadeiro amante e fã de arte encontrará essa bolsa com uma surpreendente obra de beleza e pura forma de arte. Em quinto lugar, temos a bolsa Chanel Diamond Forever. Essa lista das marcas de bolsas mais caras estaria incompleta sem uma Chanel. E esse mereceu um lugar nessa lista por causa de sua beleza e valor de 261 mil dólares. O corpo dessa eterna beleza clássica é feito com finos traços de couro e suas tiras são feitas de ouro branco, cravejado com 334 diamantes de 3,65 quilates no total. Apenas 13 bolsas desse modelo foram criadas e 5 delas são conhecidas por estarem nos Estados Unidos. Em quarto lugar, a bolsa Birkin de Crocodilo Fosco Hermes. Com o valor de 379 mil dólares, essa bolsa foi feita em memória de Jeanne Birkin, que era atriz e cantora. Confeccionada com o couro mais exclusivo e de primeira qualidade, essa bolsa possui fechos decorados com diamantes brancos de 10 quilates e confeccionados em ouro branco, agregando brilho e exclusividade a ela. Essa bolsa deslumbrante é apenas um sonho para a maioria das pessoas normais. Em terceiro lugar, temos a bolsa Lana Marques Cleópatra. Essa bolsa, com o valor de 400 mil dólares, pode ser aquela que a sua celebridade favorita de Hollywood teria carregado com seu visual no tapete vermelho. Geralmente, há uma bolsa Cleópatra criada todos os anos em um estilo e cor diferentes, mas essa está no topo da lista em todos os aspectos. De propriedade de Li Bin Bin, que é um cantor chinês, esse é o mais caro da lista. Confeccionada em couro de jacaré americano, essa bolsa tem 1.600 diamantes cravejados e um total de 40 quilates. Ele também tem o nome de seu proprietário, Li Bin Bin, escrito nele com ouro rosa e diamantes rosa, tornando o item mais único em todo o mundo. Em segundo lugar, temos a bolsa Hermes Birkan Azul, por Ginza Tanaka. Não há nada que possa surpreendê-lo nesse mundo mais do que uma obra-prima criada pelo melhor artesão. Hermes Birkan Blue Bag é uma obra-prima criada por Hermes em colaboração com o conhecido e um dos melhores designers japoneses, Ginza Tanaka, custando 1,9 milhão de dólares, essa beleza de tirar o fôlego é feita de platina e tem cerca de 2 mil diamantes cravejados, surpreendentemente, por toda sua parte. Para dar mais elegância a ele, tem um sling feito de diamantes que pode ser usado para embelezar você e também pode ser usado como colar ou pulseira. Há também uma pedra em forma de pera de 8 quilates que fica no topo dessa bolsa e pode ser usada como broche conforme necessário. Junto com a beleza, essa bolsa oferece utilidade e pode ser desintegrada e usada para muitos outros fins. E Hermes, sendo uma marca de bolsas caras, todos sabemos por que é tão badalada. Em primeiro lugar, temos a bolsa diamante Moawad 1001 Noites. A bolsa mais cara do mundo está avaliada em 3,8 milhões de dólares. A Moawad Bag é a bolsa mais cara já feita e também é certificada por sua característica mais cara no mundialmente famoso Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. Essa empresa de artigos de luxo dos Emirados Árabes sempre fez bolsas recordes mundiais e tem 5 bolsas que são listadas no Guinness Book. Se você for encontrar respostas sobre o porquê é a bolsa mais cara do mundo, saberá que ela foi trabalhada por 10 profissionais em um total de 8.800 horas para tornar essa beleza uma realidade. Essa requintada peça de arte é uma bolsa em forma de coração, feita de ouro 18 quilates e preenchida com diamantes na parte superior. Ela tem milhares de belos diamantes cravejados, tornando ela a melhor bolsa de todas. São 56 diamantes rosa, 105 diamantes amarelos e 4.356 diamantes em colores, o que significa que tem um total de 4.517 diamantes cravejados na parte superior dessa linda obra de arte. Qual dessas bolsas você achou a mais elegante e qual delas você não gostou? Conta pra gente nos comentários!